Oi estrelinhas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje é uma sessão de fotos muito legal que eu vou fazer E vocês já viram que eu já terminei, né? Porque a maquiagem tá dando o maior spoiler Mas eu esqueci de iniciar o vídeo Mas é isso, espero que vocês gostem Se inscreve no canal, ative o sininho das notificações E comenta alguma coisa aqui embaixo e deixe seu like, fechou? É isso e vambora pro vídeo Bom dia, acabei de acordar Tô cada vez mais perto Gente, olha a minha cara de acordar, eu acordo Enfim É daqui a pouquinho, tô muito ansiosa E é isso Gente, já são 10h59, acabei de passar o Prime Porque minha pele tá oleosa, já fiz meu cabelo Eu tenho que sair daqui 11h30, porque é 30 minutos daqui lá Nossa, minha cara tá parecendo que eu comi frango, né? Olha a minha boca Vai ser normal assim E agora eu vou fazer uma maquiagem bem rápida Nossa, olha o meu cabelo Maquiagem bem rápida pra poder ir logo Nossa, o vento, né? Todo horror eu tenho Gente, parece que eu comi um frango, deixa quieto E eu coloquei essa roupa aqui, a roupa do casamento, quem não viu Porque eu vou tirar foto com ela e com as outras roupas que eu trouxe na mala E é isso, já já eu volto com vocês Gente, tô pronta Minha maquiagem tá bem normal É, já são 11h31, eu tô bem atrasada Porque daqui lá é 40, 30 minutos Sem trânsito Tá? E então agora eu vou colocar o meu tênis novo Toda de roupinha nova, né? Família E eu já volto com vocês na hora do caminho E acho que lá vai ter mais tranquilo E é com a mãe dela que eu vou fazer a sessão de fotos O balão já tá tudo aqui, já tá tudo pronto As trocas de roupas, a mala Só falta ir e eu respirar E vambora Vamos indo agora Já levei a marinha com as roupinhas Dá oi Não tá afim, tá bom? E esse daqui é o meu look pra primeira foto, eu acho Provavelmente Fiz a maquiagem bem rápido E é um pouquinho longe daqui Então a gente tá atrasada Já é, gente A gente não apertou Não acredito, eu não tava andando Enfim Já volto com vocês Cheguei, família É bem aqui, lá em cima Tô pegando a mala aqui E é isso Tô pegando a mala aqui 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 Se inscreva no canal. 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 Tchau!